Com tudo o que vais fazer, com tuas começas e tudo o que és, eu quero te agradecer, com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, o povo de liberdade é salvar, o reino meu, que é o lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo o que tens feio, por tudo o que vais fazer, com tuas começas e tudo o que és, eu quero te agradecer, com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço. Por tudo o que tens feio, com todo o meu ser. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço. Por tudo o que tens feio, com todo o meu ser. Amém. Amém. Esse imitado de ficar juntos agora, ele fala assim.